Esse amor me derreteu Ajoelha te esquece, me chupa e agradece A quem te machuca, agradece, meu Deus, dói demais Esse amor me derreteu Ajoelha te esquece, me chupa e agradece A quem te machuca, agradece, meu Deus, dói demais Tanta história de fogo que se passa É melhor se queimar que ver na solidão Esse giro, esse amor, essa cachaça Esse cheiro de morte Eu respiro forte, eu desmaio, eu amo demais Esse amor me derreteu Ajoelha te esquece, me chupa e agradece A quem te machuca, agradece, meu Deus, dói demais Tanta história de fogo que se passa É melhor se queimar que ver na solidão Capoclo vem cá Esse giro, esse amor, essa cachaça Capoclo, esse cheiro de morte Eu respiro forte, eu desmaio, eu amo demais Vem nessa gira, vem, capoclo, vem cá Vem nessa gira, vem, capoclo, dança E jeixar, e jeixar, e jeixar Vem nessa gira, vem, capoclo, dança Tanta história de fogo que se passa E jeixar, e jeixar, e jeixar Vem nessa gira, vem, capoclo, dança E nesta gira, vem, capoclo, dança E nesse giro, esse amor, essa cachaça E nessa gira, vem, capoclo, dança E nesse cheiro de morte Vem cá, eu respiro forte, eu desmaio, eu amo demais E jeixar, e jeixar, e jeixar Vem nessa gira, vem, capoclo, dança Vem nessa gira, vem, capoclo, dança Sou benzida do ganto ar Oxum, oxum, ilê, babá Sou benzida do ganto ar Oxum, oxum, ilê, babá Sou benzida do ganto ar